Fala galera, Presidenta na Box, canal 2111 com mais um review pra vocês. Vamos falar hoje do Adidas CrazyRite 2.5 Active. Bom galera, começando falando da tração do Adidas. Vou mostrar pra vocês o solado. Ele tem um padrão multidirecional, como dá pra ver bem aqui na imagem. Padrão tênis multidirecional. A borracha dele, ela é bem firme, não é uma borracha muito macia. É uma borracha bem firme, ideal pra piso outdoor. Eu usei o tênis mais em quadra indoor, quadra fechada, piso de madeira. Não tive problema, o tênis agarrou muito bem, não tive problema nenhum. A tração do tênis funciona bem bacana. Uma coisa legal nesse modelo, o solado é muito reto, como dá pra ver. Vou mostrar de lado. Ele é bem reto, bem chapado. Eu prefiro o tênis com um solado mais chapado. Pra piso outdoor, eu vi num lugar que falava que esse sistema de sola mais reto é melhor pra piso irregular. Então esse tênis aqui tem um solado bem bacana, ideal pra indoor e pra outdoor. Não tive problema. Ele conta com um adwear, que é uma borracha específica da Adidas. É uma borracha aí de alta resistência para a maior durabilidade do solado. E como eu já disse, ofereceu uma boa tração. Eu não tive problemas com a tração desse modelinho aqui da Adidas, que é um modelinho de entrada. Bem legal, por sinal, a tração do tênis. Pessoal, ele conta também com a borracha do solado, ela é non-marking. Non-marking seria o quê? Seria aquele tipo de borracha que você pode esfregar no piso, que você estiver utilizando, que ela não marca. Bem bacana também. Seguindo em frente, galera, vou falar um pouquinho sobre o sistema de amortecimento do tênis. É um sistema bem simples, não tem nada de espetacular, nada de diferenciado nesse modelo da Adidas. Mas é um modelo aí que eu gostei bastante. Você coloca ele no pé, você sente que ele fica bem confortável, apesar de não ter nada extraordinário nele. O que ele tem na verdade? Ele tem uma entressola toda em EVA, certo? E tem o AdPremi+. O AdPremi+, é uma tecnologia da própria Adidas. Adidas, que é uma borracha que vai aqui na parte dianteira do tênis, aquele não ter pé, que oferece mais amortecimento justamente para a parte da frente do tênis. Como eu disse anteriormente também, não tive problemas com a absorção de impacto do tênis, apesar de não ter nada específico, nada de muito anormal. É um tênis bem gostoso, você coloca ele no pé, você sente bem distribuído o solado do tênis. O EVA dele aqui é um EVA bem macio, bem gostoso. Eu gostei bastante do sistema de amortecimento desse tênis. Para ir em continuidade, pessoal, falar um pouquinho sobre os materiais do tênis. Sem dúvida nenhuma, uma parte que me agradou bastante nesse modelo aqui foi a questão materiais. Ele tem um composto no cabedal de mala sintética, bem levinha e bem respirável. Essa parte onde tem esse tecido furado aqui na ponta, ela é transparente. Não dá para ver direito aqui na imagem, mas ela é bem transparente. Se você colocar contra a luz, você consegue enxergar dentro do tênis. O que valorece bastante é não deixar o seu pé esquentar. O restante do material, você vê que é um material bem macio e ao mesmo tempo resistente. É um material bem gostoso. Eu gostei desse material que foi utilizado aqui no tênis. Por ser um modelo de entrada, o tênis tem um material bem considerável, bem bacana. Eu gostei bastante desse modelinho aqui. Ele tem o interior dele bem acolchoado, aqui na área do calcanhar, ela é bem acolchoada. A parte da língua também é bem acolchoada, tanto aqui na ponta dela, quanto conforme você vai descendo para dentro do tênis. A parte da língua que fica por fora do cabedal, ela compõe o mesmo material que vai para o lado de fora. O enchimento aqui da forração interna do tênis, você passa a mão por dentro, você vê que é um material bem caprichado. Não é um material simples, é um material que faz uma forração bem bacana, porque é um modelo bem básico, até é da gilhas. Mas ele tem uma forração bem interessante por dentro. Ele tem esse sistema de ilhos de amarração aqui, que foi outra coisa que me agradou bastante. Ele tem para o lado de dentro do pé, os ilhos ficam para o lado interno da parte de amarração, como dá para ver. Ele fica para o lado de dentro. Parece que não faz diferença, mas faz. A hora que você coloca o tênis no pé e você aperta, ele amarra de uma maneira diferente um pouco. Ele puxa mais essa parte do tênis para dentro e dá uma amarração melhor, dá uma firmeza bem melhor no tênis. Ele tem uma proteção aqui na biqueira, que é um corinho sintético, bem resistente também. Você passa a mão, você vê que é um corinho bem resistente, bem legal, que preenche aqui a parte da biqueira do tênis. Enfim, os materiais do tênis aí, muito legal. O modelo de entrada, mas bem caprichadinho da Adidas. Você vê que ele tem detalhes aqui nos ilhos, onde passa o cadarço. Tem um detalhezinho, uma pecinha de metal que acompanha. É bem legal, muito bem acabado, o material do tênis aí caprichado. É um tênis bem legal nesse sentido, nesse aspecto me agradou bastante também. Falar um pouquinho sobre a forma e o suporte do nosso Crazy Light da Adidas. Ele tem uma base pequena, bem pequenininha a base do tênis, logo que você coloca para dentro que você sente. E fina, me agrada. A base de ser pequena, não faz muita diferença para mim. Podia ser um pouco mais ampla ou um pouco mais fina, não faz muita diferença. Nesse caso ela é fina e bem pequenininha. Eu gostei, ela encaixa bem no pé, na hora que você coloca o tênis. Você já sente que ela encaixa certinho no seu pé. Não deixa nenhum espaço muito morto, muito vago no tênis. A não ser aqui no calcanhar. Aqui no calcanhar eu senti ele um pouco livre, entre aspas. Ele fica um pouco livre demais aqui no calcanhar. Eu achei um pouco livre demais. Talvez porque é bem alufadado e o material que compõe o cabedal é mais leve, mais maleável. Talvez por isso eu não consegui sentir ele tão justo aqui no calcanhar. Mas enfim, a forma e o suporte do tênis me agradaram bastante. Um ponto negativo do tênis. Apesar dele ter o contra forte aqui no calcanhar, que é aquela proteção que direciona a pisada e evita você pisar torto e ocasionar lesões. O cano dele é muito baixo. E mesmo com a utilização da termozeleira, eu não senti um suporte, uma proteção, não me deu segurança para pisar no tênis. Eu não consegui sentir em momento algum, mesmo apertando bem o cadarço e colocando a termozeleira, eu não consegui sentir essa proteção nem uma estabilidade muito grande com o tênis no pé. Eu que já tive problema, eu tenho um pouco de medo. Mas não deixa de ser aí um tênis bem legal, bem bacana. Esse aspecto desfavoreceu um pouquinho, eu achei que o suporte saiu muito fraco. Talvez pelos materiais do cabedal bem simples e o cano muito baixo. Talvez por isso o tênis não tenha oferecido aí o melhor suporte. Mas na questão do formato, o encaixe no pé é bem macio. O tênis não pega, não aperta. Por dentro a forração é bem gostosa, bem bacana nesse aspecto o modelinho da Adidas. Bom pessoal, vou dar a minha conclusão aqui agora e a opinião final sobre o modelinho da Adidas. Ele tem uma boa tração, como eu falei no começo do vídeo. Não me decepcionou nem um pouco a tração dele. O sistema de amortecimento, apesar de ser bem básico, não ter nada de espetacular, só uma entressola em EVA e o Adipremi Mais, que é a tecnologia da própria Adidas, o tênis oferece aí bastante conforto. Eu consegui sentir ele bem macio, na pisada. A parte do material do cabedal, forração interna, sistema de língua e cadarços, muito bacana. Não tive problema nesse aspecto também. O tênis muito bem acabado, com bastante detalhe. Essa coloração roxa, apesar de ser um pouco chamativa, eu gosto, combinado com esse azul calcinha aqui na ponta. Enfim, bem bacana o quesito materiais do tênis. Foi a parte do tênis que mais me agradou. A parte do amortecimento também agradou, porque não tem nada de espetacular. O tênis aí favoreceu bastante e deu bastante conforto na pisada. A única parte do tênis que eu acredito que deixou a desejar um pouquinho, que deu a ser um pouquinho mais caprichada, foi na questão suporte. O cano muito baixo, muito baixo demais da conta. E outra coisa, quando você coloca o pé dentro do tênis, tem alguns modelos que mesmo ele parecendo o seu cano mais baixo, a hora que você coloca o pé dentro do tênis, a entressola é mais baixa. Então a hora que você coloca o pé, o seu pé ainda desce mais um pouquinho. Então às vezes o cano sendo um pouco mais baixo, mas colocando o pé e ele descendo um pouco, você usando a tornozeleira, ele dá um suporte legal ainda. Esse modelo não. A entressola é bem reta, retíssima. E o seu pé não afunda tanto tempo do tênis. Então fica bem pra fora o tornozeleiro, mesmo com a tornozeleira eu não consegui sentir aí muita proteção de tornozeleiro. Pra quem tem problema, é um ponto aí a se pensar. Ele ficou debendo um pouquinho nesse aspecto. Mas o formato, fino, bem gostoso de colocar no pé, não deixa nem um espaço vago. Como eu já disse também, a forração em pleno tênis é bem gostosa. Você pode apertar, você pode fazer um encaixe bem legal no seu pé e não vai ter problema nesse sentido. É uma delineadidas aí que você encontra por um preço ainda consideravelmente alto, eu acho. Não são todos os sites que ainda tem, mas ainda tem alguns sites que ainda vendem ele. Mas é um modelo que eu acho que vale muito a pena. Fazer uma comparaçãozinha rápida aí, apesar dele não ter nem um air e ter só essa entrevista só em EVA, no caso, e o Adiprene Mais aqui na parte da frente, é um tênis que oferece um alhecimento bem bacana, qualidade de materiais também, excelente. A parte de materiais do tênis me surpreendeu bastante. Um tênis bem bonito, bem bacana. Eu acho que é um tênis que vale a pena. Pra quem tem problema de tornozelo, pensa um pouquinho. Baixinho aqui o tornozelo dele, bem baixo. Mas é um tênis que eu acho que ainda vale a pena, hein? Bodeirinho de entrada, dar dígitos que nem foi prometido que nós iríamos fazer pra vocês, valeu? Quem curtiu, pode dar um like, pode compartilhar o vídeo, pode indicar pros amigos, pode fazer pergunta aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Pode chamar que na medida do curso a gente vai estar respondendo. Terminamos agora aí, esses três modelos de entrada da Nike, mais esse modelo da Adiprene que a gente adquiriu pra fazer as revisões dos modelinhos mais simples. No próximo vídeo, provavelmente, já vamos fazer aí uma comparação entre esses modelos. Eu vou dar uma opinião sobre cada um deles. E aí a galera aí tira suas conclusões. Espero que o pessoal esteja gostando, a gente tá se esforçando pra conseguir mais tênis, pra ter mais coisa bacana pra passar pra vocês aqui, valeu? Quem gostou, compartilha, dá aquela força e se inscreve no canal. Tamo junto, valeu!